Aí, vocês dois sentaram, trocaram a orelha e digo, vamos voltar acabando. Falou com o Ayrton, com o Luiz Cláudio, deram força. E como é que foi a busca da turma pra adentrar no elenco, assim? Já tinham os parceiros que tinham contato? Claro, amizades a gente tem com todos, né? Os bons a gente sempre vai ter amizade, é normal. A gente teve contatos com aquela galera que ficou mais próxima ali no término, né? Tipo aquela galera que já trabalhava ali... Tipo a última formação ali, essa parada. A gente entrou em contato com alguns... Num primeiro momento a gente não ia abrir o sistema pra tocar em outros bailes. A gente queria tocar só no baile da mãe e do pai. A gente ia montar um triozinho de terceira idade e tal. Era eu, o Mike mais um. A ideia da volta do bailaço era pra ser tipo a banda da casa do pai e da mãe. Não, nós íamos tocar nos outros lugares também, mas o pensamento não era banda... Tipo pegar estrada e estrada. Era mais local, isso. Legal. Então esse foi o primeiro pensamento. Daí a gente começou... Eu não lembro o porquê que a gente começou a ligar. Eu acho que a gente tinha vontade de gravar um CDzinho, né? É, pra pedir músicas, né? Pra letra de música. Aí os caras assim... Tá, mas o que vocês vão fazer? Ah, você tem algum projeto? Não, o cara tá junto. Pronto, aí começou assim. Aí, cara, como eu falo, o término foi coisa de Deus e o recomeço foi coisa de Deus também. Foi um negócio muito rápido. Aconteceu tudo muito rápido. Muito rápido. E... Que loucura é isso? E começou a vender muito rápido também. As pessoas começaram a ligar, porque, tipo, principalmente a minha passagem pelo Garotos ali, eu conheci muita gente da parte das vendas, né? Dos contratantes. Sim. Eu fiquei amigo de muitos. Ah, normal. Porque a gente... Eu chegava, eu era o primeiro a descer com a minha gaita pra praticar no salão, os caras chegavam ali, imagina uma gaita, o cara tocando, garoto e tal. Então, eu tive bastante conhecimento, o Michael também, né? Essa parte da visibilidade dele foi muito importante, né? E o Michael no GDO também, chegava, ele era mais conversador assim. Sim. Fazia um chimarrão e ia conversar com o dono da casa. Ou seja... Mas nada pretencioso, nada intencional. Tudo muito natural assim, né? Num primeiro momento a gente não tinha essa ideia de volta, né? Claro, era uma coisa automática. Automática. E aí começou a acontecer, cara. Aí juntamos, acho que foi cinco integrantes ali, eu e o Maxi mais três. E daí o Michael, o Gaiter, voltou também, né? E o restante dos integrantes. E aí o Michael foi porque a gente pediu música pra ele. É. Daí o Michael ficou mais uns meses ali e decidiu voltar pro Sorriso, né? É, eu não lembro pra onde que ele voltou. Eu sei que ele ficou bem pouquinho tempo lá. E aí a gente seguiu o nosso caminho, cara. Seguiu o nosso caminho, o negócio começou... O telefone começou a tocar. E nós tocava de carro. Pegava, botava os instrumentos dentro do carro. Ia a Floripa, ia a Itajaí, ia a Porto Alegre. Até porque a ideia era pegar tudo coisa perto. É. A pretensão não era pra gastar. Mas aí começou a... Cara, tinha que ir a Floripa e não tinha onde dormir. Tá entendendo? Ai, ai, rapaz. Aí tinha que vir a Porto Alegre e não tinha onde dormir. E de carro, o cara dirigindo, perigoso, né? Ou seja, essa passagem de vocês pelo Garotos de Ouro e pelo GDO, esse convívio que vocês faziam automático, nada com pretensão, favoreceu vocês... Favoreceu demais. Na questão das amizades, na volta. Eu lembro que a galera que a gente conhecia, eu ligava... Ah, vocês voltaram com o projeto do Bailaço, porque a gente contava as histórias quando a gente tava lá no... Isso era normal. A gente contava, ó, nós tinha uma banda, rolava assuntos, né? E aí, quando a gente voltou, começou a divulgar, a rede social já tava bem alta naquela época ali, né? É. Já tinha Facebook... Foi em 2014, finalzinho de 2014 pra 2015 que a gente voltou, né? E aí, essa galera que a gente fez essas amizades nos ligavam. Ah, vocês voltaram com o projeto do Bailaço? Não, quero trazer vocês aqui. E começamos a negociar com essa galera, entendeu? Dentro da proporção que era o nosso mercado, o nosso... Sim. Né? Sim. Bem, né? Pai.